A reforma tributária, conduzida pelo ex-deputado Raul, acabou não andando como se previa no Congresso Nacional. O que é possível fazer agora para que a discussão sobre reforma tributária seja retomada no Congresso? A reforma tributária tem até uma discussão se ela tinha que vir antes ou depois da previdenciária, mas a gente entende que primeiro nós temos que definir para onde vai o dinheiro, tem que estancar esse dreno do dinheiro que está acontecendo hoje com a Previdência. Porque a reforma tributária é como nós vamos conseguir dividir, distribuir de forma mais correta, e mais até social, como se faz a arrecadação dos tributos no Brasil. O Brasil tem distorções que são inadmissíveis. O sistema aqui é regressivo, ou seja, as pessoas que ganham menos acabam pagando mais, nós temos que fazer essa inversão. Na questão da proposta do Raul, que foi trabalhada durante muito tempo, a gente entende que tinha alguns problemas nessa proposta, que era principalmente garantir a segurança jurídica e de arrecadação dos estados e dos municípios. Não há reforma que passe se algum desses entes correr risco. Precisa garantir a arrecadação, porque ninguém, nenhum estado, nenhum município, está com sobra de caixa para poder correr algum risco. A proposta que está apresentada pelo Baleia Rossi, que é um projeto que veio de um think tank chamado SESIF, ela prevê muito bem essa transição, ela dá a garantia, tem um prazo mais longo de transição, isso incomoda o setor industrial que está com urgência para poder fazer com que essa reforma ande. A reforma tributária, ela é geração de emprego, ela é ativação da economia, que é o que nós queremos demais nesse Brasil. O Brasil está precisando muito gerar mecanismos para poder destravar a economia e gerar emprego. Na proposta que o Centro de Cidadania Fiscal coloca, o tributo passa para o consumo. O senhor acredita que é possível fazer essa transformação? O SESIF, ele criou um mecanismo muito interessante que é o IVA, o Imposto ao Valor Agregado, ou Adicionado, como alguns outros falam, ele criou o IBS, o Imposto ao Bens e Serviços, que você se acredita e debita na cadeia toda. No final, o que acaba acontecendo é quem paga de fato o tributo é o consumidor final. Dentro da cadeia, você está tendo recolhimentos intermediários entre os integrantes dessa cadeia, que é o IVA, mas de fato quem paga é o consumidor final. E vai pagar no destino e não mais na origem, como acontece hoje no sistema brasileiro. O brasileiro, no caso do ICMS, ele é quase que uma jabuticaba, mais uma jabuticaba brasileira, onde se paga imposto na origem. Quando você paga na origem, você está sempre beneficiando o Estado produtor. E quando agora, com a proposta de pagar no destino, a gente consegue distribuir essas riquezas melhores, onde estão os consumidores de fato no Brasil. Nós criamos um outro mecanismo com essa questão do destino, que é a decisão de investimento vai ser dada pelo consumidor, onde está o mercado, e não por um incentivo fiscal dado artificialmente por algum Estado ou algum município. Com relação aos Estados e municípios, a gente sabe que os setores, o ICMS é o grande vilão, você tem uma bitributação de software falando para o mercado de TIC, você tem uma briga de ISS e ICMS. Como resolver isso? Não é só o ICMS. O ICMS é um caso grave entre os Estados e que tem sempre essa briga entre ISS e ICMS. Isso resolve completamente com a nova proposta do IBS, no caso do CECI, porque simplesmente une tudo, vira uma alíquota única, flat, não tem desoneração, não tem vários tipos de alíquota, não tem mais a discussão do DNA das coisas, ninguém vai perguntar se aquilo é energia elétrica para a produção ou se é energia elétrica para o escritório, ninguém vai ficar mais perguntando, eu tenho até uma classificação fiscal, eu estava pegando a classificação, tem cinco classificações fiscais para barbatanas e tubarão no Brasil. Temos que acabar com esse tipo de discussão, não temos que acabar com a discussão de subir em cima de um caminhão e querer ficar verificando o que tem de mercadoria, nós temos que acabar com a discussão, justamente no caso de telecomunicações ou na área de softwares, isso é ISS ou ICMS? Está agregando ao produto ou não? Para com esse tipo de discussão. Isso aí só gera contencioso, isso só gera mais problemas tributários para o Brasil, isso enche os tribunais com discussões que não têm mais fim, uma insegurança jurídica tremenda para quem investe, agrega só custo, 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 custo. Nós temos que parar de ficar agregando custo, nós temos que agregar valor aos produtos e serviços no Brasil. Por isso um sistema tributário simples, 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 é extremamente inclusivo, porque ele permite a qualquer pessoa poder empreender no Brasil. No Brasil quem empreende é só quem consegue entender o sistema tributário, e o sistema tributário na complexidade que dá, só para quem tem a escolaridade muito grande ou tem uma estrutura muito grande nas empresas. Veja como até o próprio sistema tributário, ruim do jeito que é, ele novamente é um gerador de desigualdade social, porque só quem pode, pode mais. Quem não consegue entender o sistema, simplesmente está fora da sociedade, ele não está exercendo a sua plena cidadania.